A Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal promovem uma campanha educativa para coibir a comercialização de cigarros eletrônicos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O objetivo da ação também é orientar pais e alunos de escolas públicas e particulares. Atrativo e com aroma agradável, de frutas dos mais variados tipos, mentolado ou até mesmo de chocolate. O cigarro eletrônico que caiu no gosto de adolescentes e jovens é objeto de uma ação entre a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária em Dourados. A intenção é de coibir e punir o comércio ilegal destes dispositivos. O foco primeiro é alertar que é um produto de venda proibida, então o uso dele é proibido. E depois também orientar a população por não ser um produto que não tem controle da sua entrada, da sua comercialização, a gente não sabe o que não tem dentro. A gente não sabe dos níveis de substâncias e o que essas substâncias podem ocasionar para a saúde. Então, além dessa proibição, também um alerta para a saúde pública. A comercialização e o uso deste dispositivo, conhecido também como cigarro eletrônico, é proibida no Brasil desde 2009, há 14 anos. Mas em alguns comércios aqui de Dourados, o produto é encontrado com bastante facilidade. Na verdade, essas fiscalizações já acontecem dentro de uma demanda do nosso núcleo de vigilância sanitária. Se as denúncias chegam, elas são atendidas. Agora, a nossa ideia de primeiro momento é realmente fazer uma fiscalização mais ostensiva para a gente conseguir tirar um maior número desses produtos do nosso comércio. As ações serão realizadas principalmente em estabelecimentos que ficam próximos de áreas escolares neste início de ano letivo. Mas deve sim se estender durante todo o período de 2023. Nós estamos com esse trabalho desde o ano passado, realizando palestras nas escolas, todas as escolas que solicitaram. Houve uma demanda maior, do meio do ano passado até o final do ano. Muitas escolas pedindo, que estavam encontrando crianças, adolescentes com esse cigarro dentro das escolas, nas imediações. E nas conversas, muitas crianças falavam que compravam nas imediações da escola. Se estiver sendo vendido, essa mercadoria será apreendida. Então, essa semana, vamos intensificar a fiscalização nas imediações de todas as escolas, sejam elas estaduais, sejam elas municipais ou até mesmo as particulares. É importante lembrar que o uso deste dispositivo, além de ilegal, causa inúmeros malefícios para a saúde. Toda parte do nosso sistema cardiorrespiratório, então doenças relacionadas ao coração, ao pulmão, vão ser agravadas pelo uso desse dispositivo. Denúncias podem ser feitas na guarda com relação a algum ponto de distribuição, de venda, enfim, desse tipo de equipamento? Sim, sim, pode ser feito através do telefone 199 153. Importante a gente saber que a gente tem que estar no local quando alguém encontra alguém vendendo, porque é importante a situação de flagrância. né?